Ah, aliás, deixa eu provocar, cara, o Popó tá sendo desafiado, não sei por quem, pelo Naldo, mano, o Naldo, o Naldo, ah, o Naldo, ah, bebê, Popó, cuzão, você é foda, eu sei, ó, o maior respeito, eu tenho um... Ah, o Popó não é cuzão, mano, Popó é foda pra caralho, Popó é foda, você tá louco, Popó é muito foda, Popó, a gente tem o maior respeito, tô com um bóxer aqui, tricampeão Paranaí, você respeita demais o Popó, o Naldo, tá pego, bebê, vai tomar a sobra do caralho, ele vai te poupar, porque sabe por quê? Porque o Popó é humano e é foda, Popó, eu sou seu fã, mano, vai lá em casa fazer um Chuck Norris lá com nós. Nossa, é louco, hein, mano, o Popó lá na selva, sabe quem foi em casa? O Popó vai na selva, mano. Como chama o cara que é outro, meu? Rapaz, o Popó desafioso é Aldo. Verdun, Verdun foi em casa, Verdun foi em casa. Vai Cavalo. Verdun, caralho, Verdun é foda. Outro cara que eu mantenho o respeito também, não sou muito de luta não, mas eu gosto de uns caras que eu respeito, como chama o... Charles do Bronx. Charles do Bronx. Foda, foda. Não, e o Vanderlei Silva, você é foda, brother, eu sou muito fã de você. Mano, como é que você lê daqui? Eu detesto luta, cara, acho uma bosta, não gosto, não gosto. Fala a verdade, não gosto, não gosto, não gosto, os caras se batendo, me dá uma... Ficou aflita, cara. Os caras não se batem. Mas esse cara não, esse cara é muito foda, o Vanderlei Silva é meu. Ele é foda. É meu, meu cachorro, meu, não, eu não... E pra mim ele é o melhor de todos. Foi no Flow que o Vanderlei foi, que começou a fumar maconha lá, ele achou que tava... Foi, foi, foi. Ele achou que era só áudio. Vanderlei é foda. Ele achou que era só áudio. Ele é fora de série, meu. Pô, tá filmando essa porra? Tô fumando aqui, ó. Vanderlei é massa demais. Vanderlei é foda. Pô, o Popó desafiou o Aldo, o Aldo não quis com o Popó, né? Ah, mas o Aldo é um puta combatente também. Ah, mas ali é dois iguais ali. Eu não vejo mais um que o outro. Eu acho que é o seguinte, a gente tem que ver lutas assim, tipo o Naldo com o Popó. Isso é a luta que eu quero ver. Eu não quero ver Naldo com... Não, você não vai ver essa. Dois heróis. Oi, eu já. Dois heróis. Você não vai ver o... Popó e quem você falou? Zé Aldo. Zé Aldo, dois heróis. Não quero ver uma luta desses dois, claro que não. É igual. Eu quero ver um arrombado com um cara campeão. Só pra foder. Tipo o Anderson Woods. Não, é isso que eu quero ver. Não, o Whindersson, eu amo o Whindersson, cara. Eu acho que o Whindersson foi demais. O Whindersson foi meu. Guerreiro, guerreiro. O Whindersson, meu, é um moleque que se tornou um pugilista, cara, e que enfrentou o Popó. Você tá louco? E deu uma oportunidade do Popó gigante. O Whindersson é gigante. O Whindersson, eu amo você. Eu conheço ele. Se tiver a oportunidade de conhecer, a gente gravou juntos, ok? Ele é um menino fora de série.